Tá rolando a greve dos caminhoneiros. Hoje tá no jornal que o Temer ia colocar o exército pra tentar tirar os bloqueios das rodovias. Enfim, esse assunto tá fervendo no Brasil e muita gente pediu pra gente fazer vídeo sobre isso. Vamos falar do aspecto político e econômico dessa coisa toda, que pelo menos a gente tem informação na área. Mas antes disso, deixa eu falar um negócio. Eu entrevistei na minha vida muitos caminhoneiros. Eu sei o quão difícil é a vida dessa categoria. Assim, não só a pressão do mercado de trabalho deles, de cumprir horários, de ter que trabalhar muito pra ganhar alguma coisa. Mas eles tem que lidar com estradas todas ruins. Se eu for pro interior do país, em estrada que parece uma peneira, de tanto buraco. Aí vai e estraga seu caminhão, seu caminhão é seu, seu ganha-pão você não pode trabalhar porque o buraco da estrada estragou. E o povo rouba caminhoneira na estrada ainda, segurança na estrada. Então assim, é uma classe sofrida e a gente tá vendo agora pelo impacto da greve, o tanto que eles são importantes pra economia do Brasil. Eu sei que a maioria das pessoas tá apoiando o movimento, mas é importante destacar isso. Eles trabalham pesado, gente. Pra cumprir os horários, as drogas que são comuns circularem no meio dos caminhoneiros são essas pra deixar a galera acordada. O cara vai em turno de 36 horas que ele tem que entregar um treco, sabe? Tipo assim... Não foge do trabalho. É absurdo a quantidade que os caras trabalham, é absurdo o esforço pro risco que eles correm, pra remuneração que eles recebem, que é baixíssima, pela quantidade de horas que eles tem que aplicar no negócio. Sinceridade, eu acho que eles demoraram muito pra fazer essa greve. E a gente entende que eles tão fazendo essa greve porque chegou no limite mesmo. Chegou. A gente sabe que eles tão pedindo a redução do imposto no diesel, no combustível que abastece os caminhões. Todo apoio aos caminhoneiros, mas a gente quer conversar sobre outra coisa que diz mais respeito a todos nós cidadãos brasileiros. Porque sim, a gente é cidadão brasileiro. A gente é cidadão brasileiro. Antes de você falar que a gente mora no Canadá, a gente vota no Brasil. A gente paga imposto no Brasil. Os nossos negócios tão no Brasil também. Tudo que acontece no Brasil impacta a gente, impacta o nosso planejamento do futuro, impacta a nossa renda. A galera fala, ah, mas vocês moram fora, deixa eu falar. Embora a gente não esteja no Brasil agora. Fisicamente. Fisicamente, a gente tá pagando imposto no Brasil. Eu tô engajado com a economia brasileira, eu sou tão interessado quanto qualquer brasileiro. Por isso vai determinar a qualidade de vida que eu tenho aqui. Quero propor pra vocês uma conversa um pouco mais complexa. Esse problema, ele não é causado por uma coisinha só. O que tá acontecendo aqui é a consequência de várias decisões que foram tomadas no passado. E a gente quer falar um pouco sobre isso. Não só isso, mas é importante pra todo mundo, e eu lembrei disso porque eu tava lendo o Kozeli aqui hoje. Se você não tem um conhecimento da dimensão política e econômica da coisa, o único julgamento que te resta pra poder entender a situação e determinar a sua opinião é um julgamento moral. E o julgamento moral é muito complicado. Porque ele não reconhece toda a complexidade da coisa. Você precisa ter um conhecimento político, senão o único julgamento que você vai ter é tem que acabar com esses caras, sem uma pouca vergonha. Tem que cortar imposto. Tem que acabar com... Esse é o problema. Você não pode ficar limitado só ao julgamento moral da coisa. Você tem que entender a complexidade política. Você tem que entender tudo o que tá acontecendo. E é essa a nossa proposta. Os caminhoneiros reclamam da situação deles há muito tempo. Só que essa situação foi piorando desde o ano passado. A gente vinha de uma política adotada pela Dilma. Que era o quê? Subsidiar o combustível no Brasil. Significa que o Brasil vendia, na época dela, abaixo do preço internacional. O petróleo é uma commodity. Esse é um termo que dão pra produtos básicos que são consumidos no mundo inteiro. O minério de ferro que o Brasil produz é uma commodity. A soja. A soja é uma commodity. Ele tem uma cotação. Uma pareação de preço internacional. O petróleo que você compra no Brasil. Tem o mesmo preço do petróleo que você compra na Arábia Saudita. Que vai ter o mesmo preço do petróleo que você compra nos Estados Unidos. O petróleo tem um preço internacional. Por um lado é bom. Porque você não tem essa diferença de preço entre países e tal. Mas por um lado é ruim também. Por quê? Qualquer coisa que acontece no mundo que afeta o preço do petróleo em algum lugar. Vai afetar no resto também. O petróleo do Brasil pode subir por conta de uma guerra no Oriente Médio. Isso não mudou com o governo Temer. Isso sempre foi assim. O que acontecia é que antes no Brasil o produto era vendido mais barato. Porque a Petrobras deixava de ganhar o preço cheio do produto. Entendeu? É o que chama de subsidiar o preço. Quando a gente diz que é subsídio a gente fala que tá deixando de ganhar. Mas de fato é como se o governo optasse por perder dinheiro. Pra você ter uma ideia. O governo da Venezuela eles produzem petróleo. Só que lá eles vendem o litro da gasolina a 4 centavos de real. Por quê? Porque o governo da Venezuela tá mantendo o subsídio em cima do combustível. Ele tá dando um descontão pro povo dele. Pro povo venezuelano. Pra fora eles vendem o preço normal. Pra fora é normal. Só que ele deixa de arrecadar esse dinheiro. No Brasil essa foi uma escolha política até certo tempo atrás. Agora mudou. E existem vários fatores relacionados a isso. Como a sobrevivência da Petrobras. A crise que a Petrobras viveu e etc. Mas também é o déficit do governo. Tem várias coisas que acontecem. É o Brasil tá operando em déficit. Isso quer dizer que a gente todo ano tá pegando dinheiro pra fechar as contas. A gente tem uma capacidade de endividamento até certo ponto. Depois começa a dar problema. Então a gente tem esse valor bruto do petróleo. Em cima desse valor bruto você tem que colocar o custo do frete, por exemplo. Se o petróleo é importado. Aí você vai pagar uma quantia a mais pra trazer esse petróleo pra sua casa. Seu país. Quando chega aqui você ainda tem mais os impostos em cima desse petróleo. Você tem os impostos federais. Que acho que dá cerca de 15%. É um valor fixo. E os impostos estaduais. Esse não é um valor fixo. É um valor proporcional ao preço do petróleo. Então toda vez que sobe o petróleo, sobe também esse imposto. Então é uma carguinha a mais. Esse imposto estadual, pra que que serve isso? Pra pagar as despesas com segurança, a saúde e as escolas. O professor do ensino público. É o ICMS. É o ICMS. É uma despesa que não dá pra abrir mão. O estado não tem como abrir mão. Não importa se ele tira do combustível ou se ele tira do arroz. Ele vai ter que tirar de algum lugar. Sempre que o estado corta imposto de algum lugar, ele tem que repor de outro. Não existe almoço gratuito. Ainda mais o estado que tá operando em déficit, que nem o Brasil. Se a gente cortar alguma coisa, só adiciona o déficit. Então sempre quando a gente fala de redução de impostos, de subsídios em geral. Algum outro setor da sociedade tá pagando pelo que esse setor tá recebendo. E é essa a função do governo. É racionalizar qual que é o setor que eles vão explorar mais. E qual que é estratégico beneficiar. Pra quem que eles tem que dar dinheiro, pra quem que eles tem que tirar dinheiro. E o que a gente tá vendo agora é que nós estamos vivendo uma sequência de decisões que talvez não foram planejadas e pensadas pra beneficiar o povo de fato, entendeu? É esse que é o problema. Decisão sem ser planejada e Brasil vão juntos. É sobre isso que a gente quer falar. A estratégia do planejamento do Brasil. Impostos e tributações, eles servem pra definir pra que lado que a gente vai. Um exemplo, a Noruega. Falando de gasolina. A Noruega produz petróleo, eles tem lá os postos de petróleo deles. E ainda assim eles são a terceira gasolina mais cara do mundo. Acho que eles pagam sete e poucos reais no litro de gasolina. Eles entendem que cobrar o imposto da gasolina, eles vão pegar esse dinheiro pra financiar o transporte público e ao mesmo tempo, como fica caro, eles inibem as pessoas de usar o transporte privado. Então essa foi a estratégia da Noruega. A gente quer... Pra galera usar mais transporte público. A gente quer que esse povo ande o transporte público. Pra quê? Pra evitar a poluição. O que a gente quer fazer? Aumenta a gasolina. Países da Escandinávia tem esse negócio de botar imposto pra orientar e funciona lá. Só que a carga tributária lá é mais alta que no Brasil. O Brasil também faz isso. Mas na verdade a gente faz meio o contrário. Normalmente a gente corta imposto de algumas coisas pra incentivar o consumo daquilo. Por exemplo, você teve um incentivo violento durante o governo Lula pra comprar carro novo. Ele cortou os impostos de carro pra o carro ficar mais acessível. Aí as pessoas compram mais, isso cria um incentivo na indústria automobilística que em teoria gera mais emprego. Mas todas essas políticas tem dois lados. Você escolhe beneficiar alguém, uma parte da indústria pra promover essa parte. Como no caso o Lula fez com a indústria automobilística, automotiva. Mas você cria outros problemas também. Primeiro, o imposto que você cortou dos carros, você tem que tirar de algum outro lugar. Vai ter que aumentar pra alguém. Não só isso, mas você cria todo o problema urbano de ter muito carro. Fazer mais manutenção nas estradas e nas ruas. E é sobre estratégia que eu acho que a gente precisa discutir. Sobre como nós somos imediatistas nas soluções políticas do Brasil. Quando se fala em política, você tem as opções. Você vende o discurso mais fácil. Aquilo que a pessoa quer ouvir, isso é fácil de resolver. Vamos cortar impostos. Vamos criar empregos. Vamos não sei o que. Mas assim... A realidade política é extremamente complicada. E muito diferente disso. Se um político bom, que sabe administrar as coisas, chegasse na televisão e jogasse a real, o que é que precisa fazer? É melhor esse efeito. Porque tipo assim, a melhor opção não existe. É sempre a menos pior que você tem que escolher. É o seguinte, eu vou escolher isso daqui porque esse monte de gente vai se lascar. É melhor esse monte de gente se lascar do que todo mundo se lascar. Então eu vou escolher que lasca um monte de gente e não lasca todo mundo. Se o cara fizesse isso, ele nunca ia ser eleito. Nunca ia ser eleito. As soluções políticas nunca são simples. As soluções econômicas são mais complexas ainda. E você tem dois jeitos de lidar com a política. É falando a verdade ou falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas o que te elege é o que as pessoas querem ouvir. Querem ouvir. Aí a culpa é nosso eleitor. Porque a gente não é crítico, porque a gente não é analítico, porque a gente acha realmente que existem milagres e não existem milagres. Esses outros países que deram a volta por cima, que se industrializaram, Coreia do Sul, países escandinavos e tudo mais, eles fizeram escolhas difíceis na vida deles. Como esse exemplo que a gente deu aí de pagar 7 reais no litro da gasolina. É claro que a gente não tá defendendo isso, tá? A gente sabe que a situação do Brasil é diferente, é outra coisa. O que a gente tá propondo aqui é um pensamento disso. Será que como povo a gente tá disposto a ouvir verdades e escolher o caminho mais complexo? Esse que é o problema. As pessoas não buscam conhecimento da complexidade do processo político, do processo econômico, da realidade econômica do país. E aí a única coisa que resta pra elas é o julgamento moral. E é assim que esses políticos que chegam na televisão e mentem, é assim que eles ganham voto. Você apoia pro julgamento moral do povo. Vou dar emprego pra todo mundo, emprego é bom, então vou fazer não sei o que. Mas como meu filho? É. A decisão estratégica que um governo assume com o nosso aval, porque a gente vota nele, vai definir não só a próxima semana, mas os próximos 20 anos. O que a gente tá vendo agora, esse caos instalado no Brasil, se a gente voltar no passado, a gente consegue apontar cada uma das decisões que culminaram nisso. A gente pode fazer esse exercício. Por exemplo, a Dilma. O que que ela fez? Ela segurou o preço do petróleo, apesar da variação do preço internacional, do preço de commodities dele internacional, ela escolheu subsidiar o petróleo no Brasil, porque se subisse o preço do petróleo em ano de eleição, você sabe o que que acontece. E tudo ia subir junto. Então tipo, ela escolheu não subir esses preços, escolheu subsidiar o petróleo, ela foi eleita. Não dá pra você segurar isso por muito tempo, porque tem uma série de gastos que se implica, problemas na Petrobras e tudo. E logo depois que ela foi eleita, ela liberou a porteira. Ela não conseguiu segurar a porteira, na verdade. O preço... Começou a ascensão. Aí você vai dizer, não, mas isso é culpa da esquerda, do PT que assumiu. Sempre foi assim. É tudo a melhor coisa. Década de 60, Juscelino Kubitschek queria que o Brasil se industrializasse. Ele teve que fazer uma decisão. Qual foi a decisão dele? Vamos integrar esse país todo na base da rodovia. Coloca a capital do país no meio do país e faz rodovia pra ligar. Naquela época a gente tinha trem, aí veio a ditadura. A ditadura não é esquerda, tá? Regime militar não foi esquerda, foi direita. O que a gente vai fazer? Vamos investir só em estrada. Eles desmontaram a malha ferroviária do Brasil. Tinha acordo com as automobilísticas, porque elas iam render emprego e tudo mais. Então aquilo foi uma decisão estratégica. O caos instalado é porque 90% de toda a mercadoria que circula no país, circula pelas estradas. Então se param as estradas, pelo menos 90% das coisas... Brasil praticamente não tem ferrovia. Isso é ainda mais sério por conta das dimensões continentais do país, né? O problema é, nós somos um povo imediatista. A gente compra soluções imediatistas. E a gente não calcula o custo dessa solução pro futuro. E a solução que o Temer falou, vamos baixar aqui o imposto pra vocês durante 15 dias. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Não é o Temer. Eu não tô defendendo imposto não, eu odeio pagar imposto. Aqui no Canadá a gente paga imposto pra caramba. Não, tem ninguém mais imposto. E ninguém gosta de pagar imposto no Canadá também. É, mas se você for olhar principalmente a realidade política do Brasil, o que que você faz? A solução é uma reforma tributária. Mas o problema é os moldes em que essa reforma tributária aconteceria. Agora vai ter eleição. Na hora que você sentar na televisão pra ouvir o discurso dos políticos, analisa o que eles estão falando. É uma proposta simples? Imediatista? Todo mundo que promete que vai chegar e resolver tá mentindo. Se fosse simples assim, alguém já tinha feito. Faça pergunta séria. Como que ele vai executar isso? Me conta como que ele vai fazer pra ele se aprovar na Câmara. São essas perguntas que a gente tem que fazer. Políticos só procuram uma solução política pras coisas quando é pressionado. Só que a gente tem que pressionar por algo planejado. Tem que pressionar por algo a longo prazo e não por aqui e agora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou deixa o seu like e inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda. E a gente se vê no próximo. Até mais. Tchau.